Shalom Adonai, povo de Deus, sejam todos bem-vindos às confissões diárias da fé. Todos os dias estaremos profetizando a palavra de Deus a favor da tua vida. Confesse que o Senhor é o teu Salvador e creia que Ele transformará a tua vida em choro, em alegria. Meu querido, minha querida, medite diariamente nas palavras proféticas estaremos postando todos os dias aqui nas confissões diárias. Escute esse vídeo e proclame três vezes no dia, de manhã, de tarde e à noite, no horário que você escolher. Estaremos aqui todos os dias do ano para que você confesse e tome posse da palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Romanos 10, versículo 8 até o versículo 13, que diz assim. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Confesse aqui nos comentários. O Senhor é o meu pastor. Confesse, a palavra de Deus está perto de mim e eu proclamo que a palavra de Deus me levará a vivenciar maravilhas. Confesse, queridos, com a sua boca, que a palavra de Deus é que transforma. Confesse, meu amado e minha querida, que Deus mudará a sua vida. Escreva aqui abaixo nos comentários. Eu estou invocando a presença do Senhor para a minha vida e eu estarei salvo em Cristo Jesus. Escreva nos comentários. Estou buscando a face do Senhor e eu e a minha família serão abençoados. Amém! Até, queridos, o próximo vídeo de Confissões Diárias. Escute esse vídeo e proclame de manhã, de tarde e também à noite. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto